É aquele negócio, quem não tem cão pra caçar, caça com gato. Não fez sentido, né? Meu monitor parar de dar sinal do nada também não faz. Perdão pelos dias sem vídeo, rapaziada. E pra compensar esse tempo, que tal destrincharmos sobre o bestiário? Pra quem já joga há um tempo, sabe que ele é um livro. Não quero falar sobre mais não. Nem nesse colo gosto de ler. Nele tem todas as estatísticas dos monstros que você mandou pro Beleléu. Como a vida, o dano, a defesa, a resistência a recuo, a raridade, os drops e a contagem de mortes. Mas não podemos esquecer que se trata do Terraria. Então nem todas essas informações vão estar disponíveis logo de cara. Com apenas uma arrastada pra cima, vai aparecer o nome, o bioma e o retrato do bicho. Com 20% da contagem total, já aparecem as estatísticas, a descrição e a quantidade de dinheiro que ele dropa. Passando pra 50%, vai mostrar os itens que ele dropa em geral. E por fim, com 50 idas de comes e bebes, que é 100% do que precisa, surgem as taxas. Mas não essas que você tá acostumado ao comprar o seu carrinho da Shopee. E sim a chance de cada drop. E pra você ver como é complicado o negócio. Até na regra tem regra. Até porque você não vai derrotar um chefe 50 vezes, somente em uma. Mais complexo ainda é quando eu vejo que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu pra receber mais conteúdos como esse. Aproveita e se tiver como hypar esse vídeo, vai ser de grande ajuda. E eu vou ficar de veras feliz. Mas nem tudo se resolve na ignorância. Sendo capaz de completar 15% do bestiário sem derrotar um inimigo sequer. Durante o pré-hard mode, se você pegar e usar itens de um mundo hard mode, dá pra chegar em 65,37%. Mas como somos jogadores do bem e não utilizamos de meios alternativos, 54,26% me parece um bom valor. Você quer enfrentar um crânio gigante voador que é praticamente invencível? Então calma, que ele aparece no bestiário só de derrotar o esqueletron. A mesma coisa acontece com o dragão fantasma e a visão antiga depois de bagaçar o cultista lunático. Mas a pergunta que não quer calar. Isso muda o que em nossas vidas? Bom, com 10% dele completo, a zoologista aparece e vai desbloqueando mais produtos pra vender com o seu avanço no bestiário. Desde cavalos até um pilar universal. Mas até lá sua sanidade mental tá que nem a minha conta bancária. Negativa. X é igual uma geladeira e Y é igual uma porta. Daí X mais Y sobre quadrado é hipotenusa, é igual a uma banhada.